Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o Arte Brasil, seu programa de artesanato aqui pelo Canal Rural. Nossa audiência, olha, fantástica. Quero agradecer a todos vocês do país inteiro que sempre sintonizam a gente para aprender mais uma técnica de artesanato. E no programa de hoje vamos ter, olha, pintura em porta-retrato. Olha só, esse porta-retrato de MDF com aplique de EVA. Márcia Bertschart, tudo bem, Márcia? Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Mildério? Tudo bom? Direto de Jundiaí. Isso mesmo, direto de Jundiaí. Nossa audiência de Jundiaí está boa, hein? Tantíssima. Ó, um beijo a todos de Jundiaí. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, tá certo? Pertinho, pertinho aqui, Jundiaí de São Paulo. Pertinho. Deixa eu mandar um beijo para as minhas alunas, minhas amigas que me incentivam tanto. Um beijo, meninas. Estou devendo esse beijo faz tempo. Não, está dado o beijo. A aula de hoje é pintura em EVA, é isso? Isso. Então, por exemplo, nós aqui de São Paulo, nas grandes cidades, temos acesso facilmente a recortes de MDF, a laser, bem bacana. Só que quem mora mais para o interior, cidades distantes, acaba não tendo essa facilidade. Certo. Então, a gente tenta inventar alguma coisa para facilitar para esse pessoal, né? Então, eu fiz um recorte de MDF, aliás, de EVA, o porta-retrato de MDF, você pode aplicar onde você quiser esse recorte de EVA. Porque ele é flexível. Então, aí, nesse caso, é sobre uma superfície plana e é bem fácil, é bem gostoso de achar o EVA, é bem simples de você encontrar, né? É fácil. E você usa um EVA branco mesmo? Branco, de preferência branco. Porque aí, aonde a gente... porque nós não chegamos a pintar o EVA todinho, só sombrear. Só esgotado. E a Márcia veio aqui lançar o seu DVD. Olha, meu, cuidado, viu, por escolher o Arte Brasil para lançar o DVD de pinturas com Márcia Betchard. Olha só, que bonito que ficou com sete aulas inéditas. Daqui a pouquinho tem o kit de hoje. Nós vamos passar todos os detalhes já já para vocês. Antes, vamos para a nossa aula. Isso. Vamos começar, então. Eu trouxe aqui o risco, tá? Tá. Vai estar no nosso site também, pode ser? Isso, pode, lógico. Olha lá. O risco do menino estará no nosso site, então. O pedacinho de EVA branco. Tá. De preferência ao branco, tá, gente? E na hora de riscar, eu não vou usar o carbono. Porque você tenta riscar e ele, como o EVA é bem maciozinho, ele acaba riscando, rasgando o risco. Então, o que eu faço? Eu simplesmente contorno com o lápis, ele todinho. E depois aqui, ou você tira e vai riscando a mão livre, ou você vai fazendo assim, olha, com o lápis, tá vendo, ó? Passando. Por baixo, não sei se deu pra vocês verem. Olha lá, não, não deu não. Faz mais uma vez. Faz de novo, olha lá. Por exemplo, eu risquei todinho o menininho. Aí, olha, aqui, eu venho com o lápis por baixo. Por isso que eu peguei o papel manteiga, papel de seda. Olha, já vai riscando. Mais ou menos o... Faz mais uma vez. Ah, aí deu pra ver, olha lá. Deu pra ver, né? Olha. Aí vem aqui por baixo. E a hora que você tira, ele tá todo riscado. Ok. Então, aqui tem uma adiantadinha aqui. Aí é só recortar? Ah, um detalhe pra recortar o EVA. Tá. Tem gente que fala, nossa, fica todo picotado o meu EVA, eu não consigo, fica horrível. Enfim, você tem que fazer assim, olha, você terminou o fio da tesoura, você empurra a tesoura pra não sair do fio do corte e continua, pra não ficar picotado. Ah, vai até o final. Até o final, você vai fazer o que você precisar fazer de recortinho. E não ficar picotado. É muito importante o EVA não ficar picotado, tá bom? Com certeza. Então, olha, eu vou pegar agora um pincel da Condor, 424, número 2, que é um pincel estreitinho e chato, pra fazer essas listinhas. Essa é a linha Cônex, né? Linha Cônex, sim. Hidrato o pincel. E vou usar o vermelho. Tá. Que tinta que você utiliza pra trabalhar com o EVA? Tinta acrílica. É acrílica mesmo? Isso, acrílica mesmo. Então, aqui eu vou fazendo as listinhas. Segura aí, Márcio. Vamos lá. Então, eu deslizo. O EVA é tão fino, tão assim, maciozinho de pintar. Então, o que a gente faz? Não precisa dar branco, não precisa lixar. Ah, e esse pincel da linha Cônex também é macio, fantástico, não é? E esse pincel é fantástico, então as listinhas saem bem uniformes, né? Olha só. Aperta e desliza. O que você tá utilizando aí é um formato? Mas existem 12 formatos dessa linha Cônex da Condor. A Condor Pincéis possui, em sua linha, uma grande variedade de pincéis pra você realizar a sua pintura, seja em tela, em madeira, em tecido, em EVA, onde você quiser. Tem o pincel Condor pra você realizar o seu trabalho. E hoje a Márcio tá utilizando aqui a linha Cônex, que são filamentos sintéticos especiais Cônex. Eles são macios e flexíveis. Olha aí, são 12 formatos pra vocês pintar o que você quiser em variados tamanhos. Olha que bacana, hein? Cada formato tem uma proposta diferente de pincelada. Então você, utilizando aí vários tipos de técnicas, com indicação especial na pintura gestual e decorativa, essa linha é super indicada. Olha aqui a Márcia demonstrando pra nós. Você tá com o formato, é o... qual que é esse? É o 427. 427. É o chanfrado. É o chanfrado. Número 18. Você fez aí dupla carga. Dupla carga. Vamos voltar aqui pra Márcio, olha lá. Aê, o que você vai fazer? É uma flor? Uma rosa instantânea. Rapidinho. Vamos só abrir um pouquinho mais pra gente ver. Olha lá, ó. Aê, olha só como é macio, né, Márcia? É macio, é excelente. Pra madeira que... A madeira a gente tem um pouco de dificuldade, porque não pode ser um pincel de filamento firme, muito firme. E esse aqui é perfeito, ele é flexível, ele é obediente. Então, você não... ele não risca na pincelada, não fica marcado. Essa é a Condor. Pra você conhecer toda a linha de pincéis Condor, é só acessar o site www.condor.ind.br. Olha só, vamos ver como é que ficou essa flor que ela fez rapidinho aqui pra gente. Nossa, que bonito. Rapidíssimo. Olha só, vou virar aqui, ó. Vamos ver. Olha só, fácil, fácil, hein, gente? Gostei, obrigado, viu, Márcia? Imagina. Essa eu vou dar de presente lá pra sua mãe, tá? Opa, ela vai gostar. E aí, vamos voltar, hein, Crutão? Vamos voltar. Bom, Rogério, fiz as listinhas, elas já têm que estar secas. Eu posso usar o secador pra secar, não tem problema, tá? Agora eu vou usar o 427, que é o chanfrado, só que é o número 10. Olha só, só vira um pouquinho ali, ó. Isso. Número 10. Isso, número 10. Então, se você quiser usar o gel pra matizar, também pode. Vou usar um outro vermelho. Tá. Posso dar uma matizadinha aqui. E eu venho fazendo o sombreado. Olha, como ele faz fácil. Na volta toda. Só pra tirar um pouquinho do excesso e pra já o pincel ficar já no degradê. Uhum. Então, eu faço aqui por dentro. Na ponta maior, né? É, na ponta maior, eu pego a tinta. E na ponta menor, o gel. Ou dependendo da marca da tinta, você pode pegar até um pouco de água. Certo. Então, ele fica bem esfumaçadinho, olha. Uhum. Mas tem que estar seco. Com as listinhas bem sequinhas, tá? Daí valoriza a pintura, né? Valoriza. Inclusive, na parte azul, do macacãozinho dele, eu vou fazer a mesma coisa. Tá. Vamos lá. Ó, pra lá e pra cá. Então, ele fica bem esfumaçado. No caso aí, o macacão, você só fez esse trabalho? Só. Ele precisou pintar? Não precisou, Rogério. Você vê que dá uma luz bonita, né? Um reflexo bacana no centro da roupinha dele. É mesmo, ó. Já. O próprio branco do EVA já trabalhou a luz. Por isso que é legal você sempre ter o EVA branco pra facilitar o trabalho. Olha. Gostei, viu? Bom, isso você vai fazer em toda a volta. E o EVA é um material tão barato. É. A gente pode decorar as peças. É barato. É fácil de ser encontrado. Olha, então você vai empurrando a tinta lá pra frente. Em volta aqui, olha. Contornando. Vai secando. Porque, por exemplo, a hora que eu vier com a sombra em volta do bolso dele... É. Por exemplo, aqui já dei uma ideia. Essa parte tem que estar seca. Eu não posso vir com o pincel que ele vai acabar tirando o que eu acabei de fazer. Então, vai fazendo por etapas, vai secando pra você não perder, né? E por etapas também, a Márcia ensina várias técnicas de pintura nesse DVD aqui que ficou bonito, viu gente? São sete aulas inéditas, diferentes, onde ela ensina aqui várias técnicas. Pintura Bauer, pintura Country, gestual e pintura em cabaça. E tem o kit de hoje, que além desse DVD, que é lançamento, no kit vai, olha, dois pintas bolinhas, esses três pincéis da linha Cônex, que a gente mostrou aqui, e dois pintas bolinhas da Condor. E o DVD da Márcia, R$ 69,90 com preço de lançamento, hein gente? Liga agora pra vitrine do artesanato no 011-3382-2000 ou compre pela vitrine do artesanato.com.br. Márcia, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o nosso garoto de EVA, mas antes nós vamos para um rápido intervalo. Não mude de canal, continue com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Já estamos de volta com o programa Arte Brasil aqui pelo Canal Rural. Hoje estamos fazendo porta-retrato e pintura em EVA. Olha só que trabalho bonito da Márcia. Daqui a pouquinho ela vai continuar dando passo a passo pra vocês essa técnica, tá certo? Antes eu quero mostrar aqui as novidades da editora Minuano. Vejam só estas revistas aí pra você aprender passo a passo a técnica do EVA. São três revistas de EVA mais brinde por apenas R$ 14,90. Três revistas e muitos brindes pra vocês por apenas R$ 14,90. E brinde também é o frete. Pra qualquer lugar do Brasil você não vai pagar frete. Ligue agora pra Minuano e solicite já estas revistas. 0-11-3437-7676 ou edminuano.com.br A Minuano também lançando assinatura, atendendo a muitos pedidos. Assinatura agora também da revista Trabalhos em Feltro. Você pode assinar e receber a cada dois meses na sua casa no 0-11-313-4540 ou edminuano.com.br. É a editora Minuano que leva o artesanato até você. Márcia, vamos recapitular o que você ensinou no bloco anterior? Vamos. Por favor. Bom, nós fizemos as listas com o pincel 424, número 2, que é o pincel chato. Tá. Fizemos também o sombreado em vermelho em volta da camiseta do menininho. Olha lá. E com o pincel, toda vez que for o chanfrado ou o sombreado, aliás, o sombreado é o 427, número 10. Nós faremos o flotado em volta da... todo o contorno da roupinha dele, da blusa, inclusive do rosto. Eu usei a cor de pele. Certo. Do mesmo jeito que eu fiz o macacão dele, tá? Aqui, olha lá. Isso aqui, eu fiz com a cor de pele, a mãozinha dele, o tênis. Vamos fazer aqui rapidinho, só pra gente mostrar como você tá fazendo? Vamos. Posso continuar, então, com o azul, né? Pra vocês olharem. Como é que você faz, então? Você pega um... A parte mais curta do pincel, porque um pincel chanfrado, ele tem um lado mais curto e outro mais longo. Tá. Na parte mais curta, eu molho no gel. Tá. E a parte mais longa, eu venho na tinta. Eu dou uma matizadinha rápida aqui, pra ficar um degradê no próprio pincel, já. Já me ajuda, tá bom? Na hora que eu vier pra peça. Então, olha. E eu venho com a ponta que tem a tinta, na beirada da peça. Olha, pra lá e pra cá. Olha que pincel macio, gostoso. Olha só. E se eu quiser um som... Eu posso até puxar um pouquinho aqui pra dentro, pra aumentar esse... Esse chanfrado, esse sombreado, olha. E aí eu venho. Então, ele fica bem sombreadinho mesmo. Do escuro pro claro. Tá bom? Ok. E aqui você já adiantou, né? Já adiantei. Aguardou a secagem. Isso. O tênis você fez da mesma forma. Da mesma forma. Eu misturei o preto com um pouquinho de branco, pra ele ficar um grafite, né? Um cinza escuro. Tá. E agora, Márcia? Agora nós podemos fazer o cabelinho. Vamos fazer. Olha, eu posso fazer, inclusive, com esse mesmo pincel chato. Só que ao invés de usá-lo nesse sentido, eu vou usar assim, olha. Um traço. Tá. Então, eu vou usar uma cor avelã. Veja só. Pincel em pé. Eu pego aqui bem pertinho do metal, da virola. E venho puxando assim, olha. Pra formar os cabelinhos dele. Olha como a cobra é bem fininha, tá vendo? De lá, de... Em formato de... De traço. Veja só. Só posicionar um pouquinho assim, Márcia, lá. Isso, facilita, né? Então, ó. Enquanto a cor de baixo está molhada, eu entro com a outra pra dar uma mesclada. Porque quanto mais regular, mais bonitinho vai ficar. Ok? Aqui também vão os cabelinhos. Esse garoto tá com jeito de arteira, hein, Márcia? Ele tá com uma carinha, tem umas sardas nas bochechas. Tá parecendo o Valdemar quando era criança. É. Mostra lá o Valdemar, o alemão, faz favor. Vamos ver se é o Valdemar quando era mais novo. Olha lá. Vê aí. Cadê o Valdemar? Olha aqui, ó. Não parece o Valdemar quando era mais novo? Olha lá, Valdemar. Mostra pronto aqui. Foi em sua homenagem, Valdemar. Mostra o pronto aqui, olha lá, ó. Não parece o Valdemar? Põe aí, Tavinho. Olha lá, ó. É o bochecho do inglês. Esse é o Valdemar, viu? Olha lá. O Valdemar também era ateiro, Tavinho, tá me falando aqui, viu? Pois é. Olha lá. E agora, hein? Bom, faz o cabelinho. O boné dele é do mesmo jeito, só que eu usei a cor eucalipto, que é um verde escuro. Tá. Do mesmo jeitinho, olha, com o pincel chanfrado, com o gel, igualzinho o que a gente fez, tá? Tá. Nas outras vezes. Os olhinhos, tem a bochechinha dele. Ah, vamos lá. Vou pegar o vermelho, mas eu pego bem pouquinho na pontinha do pincel. Tá. E vou, ó, bem pouquinho mesmo. Olha, faço arredondadinho. Eu posso, com água, eu vou tirando o excesso de tinta, ó. Ah, pode ajeitar? Pode. Vai devagarinho, vai sombreando. Uhum. Deixa mais suave. Olha lá. Vai tirando, olha. Tá ajeitando, né? Vai ajeitando, com calma, porque não seca tão rápido, não. Ele demora mais pra secar. Você já trouxe aqui na pronta as duas partes, né? Já, isso, as duas partes. E agora? Com o Pinta Bolinhas, eu vou usar o número quatro, que são as quatro pontinhas, eu vou usar o mais larguinho dessa peça. Fantástico o Pinta Bolinhas da conta. Nossa, ajuda muito. Com a tinta preta, eu faço os olhinhos dele. Olha lá. Ih, agora ficou fácil fazer olhinhos, hein? Agora, toda a gente tem dificuldade. Todo mundo pode fazer. Pinta Bolinhas, ó, tem segredo. Não, não tem. E com o liner, eu posso fazer. Deixo ele bem diluidinho, olha. Dá uma rodada, assim, no pincel, pra ele não pegar muita tinta, mas ele continua fino. Ele tem tinta, mas ele tá fininho na ponta. Aí você vem aqui, faz os olhinhos, o contorno dos olhos. Olha aí. Sai super fino com esse pincel, é maravilhoso. É o 42200, tá? Ok. Ele é fino e firme. Olha lá. Então, faz a voltinha. Dos dois olhos, bem delicado. Pouca tinta. Olha lá. Bom, todos os detalhes você vai fazer com esse pincel, inclusive as costurinhas da roupa, Rogério. Se você quiser mostrar no porta-retrato, ele já tá prontinho. Pronto? Você fez... Você fez todo o contorno, é isso? Isso. Tem umas costurinhas, uns pês-pontos na roupa dele. Olha aqui que bonito que fica, não? É todo feito com esse pincel 42200. Aqui também, esses... No boné. O laço, o boné, olha. Aqui mais embaixo, ó, o laço. Todos com o mesmo pincel. Isso. Olha lá. Olha, é um pês-pontinho assim. Vamos ver. Olha aí. É um detalhe importante, né? Vamos fazer o laço? Dá tempo? Ah, tem o cadarço, né? É. Vamos fazer rapidinho? Vamos fazer com o branco, que eu quero ver como é que você ensinou aí. Tem o truque aí da volta, né? Isso, olha. Eu fiz com o pinta-bolinhas também, só que com o número 2, os buraquinhos do tênis dele, né? E aí eu venho aqui do meio da bolinha, com a tinta branca, faço uma curvinha. Olha lá. E agora o laço, hein? Vamos ver? Opa, peguei muita tinta. Olha aí. Então dá a impressão que tá saindo mesmo do buraquinho do tênis. Pincel em pé. Só duas agoras. Isso. É fácil, hein? É fácil. É um detalhezinho, mas que faz toda a diferença. Faz mesmo. Gostei, viu? E agora, falta algum detalhe pra gente finalizar? Não, é só terminar mesmo com as costurinhas em tudo, com os pincéis. E trabalhando, né? E trabalhar, usar a criatividade. Como é que a gente cola esse V.A. na peça? Cola branca. Cola branca mesmo? Cola branca, de boa qualidade. Cola branca, de boa qualidade, mas não exige nada de mais, não. Esta é Márcia Bechá, direto de Jundiaí. Tenta também da nossa querida Cláudia Maria, que sempre participa aqui com a gente. E ela está lançando o DVD de pinturas com a coleção Vitrine do Artesanato. Sete aulas inéditas. Inclusive, alguns trabalhos estão aqui no nosso cenário. Olha só. Tem pintura em vidro, tem esse trabalho. O Bauer, você fez aonde? Em alumínio? Isso, numa bandeja de inox. Uma bandeja de inox. Tem aí de capaça. Todos esses trabalhos você vai aprender passo a passo no DVD da Márcia Bechá. E tem o kit pra você, viu? O kit da Vitrine do Artesanato, onde você vai aprender passo a passo e fazer aí na sua casa. Olha só, no kit vai o DVD da Márcia. Vão também os três pincéis dessa linha fantástica Conex da Condor, onde a Márcia utiliza pra desenvolver várias técnicas do DVD. Vão também, olha, os dois pintabolinhas da Condor. Gente, fantástico esse kit de lançamento pra você com o lançamento do DVD da Márcia. É só você ligar agora na Vitrine do Artesanato, no 0 operadora 11 3382 2000 ou acessar o site www.vitrinedoartesanato.com.br. Olha só que DVD bonito, gente. Tem também pintura em tecido? Tem tecido, tem cabaça, em vidro, em PVC. Imperdível esse DVD da Márcia Bechá. Márcia, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo já acabou, mas você, como já é nossa freguesa, volta sempre aqui. Opa, se Deus quiser. Manda um beijo grande pra sua mãe. Tá, muito obrigada. E pra todos os juntos aí, tá certo? Tá, muito obrigada. Tchau, gente. Beijo grande. Até o próximo programa. Tchau, tchau. 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 Tchau.